Vou pegar aqui em reposição Esse ninja vai fazer o que? Esse foi mais esperto Ele viu que não dava certo passar pelo subterrâneo Mas os caras estavam em ter, vamos ver Vou passando com Hot Wheels Ok, começou bem essa emboscada Snicket Vou dar esse mérito para você Só que vamos resolver essa treta Você vai pegar o Snicket É difícil, eu sei, mas você vai tentar Preciso de alguém rápido para pegar aquele porteiro Você pode pegar aquele cara ali Apesar de vocês não tem que pegar ninguém Você vai lá pegar o moedor Vem aqui pegar esse cara aqui Vem pegar esse daqui Fantasminhas fomeadas Só escolher alguém Vai se alimentar Isso Isso Grandfather Direita Estou assistindo ğan Justlando Estrela iri É ovino O que é isso? 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 E aí... Só 5 mil ratinhos, pô! Tô utilizado isso aqui para eles... na coeta antes muito bom primeiro exército não preocupou com quase ninguém segundo superou bastante gente terceiro também superou bastante gente vou pegar aqui a reposição tem que estar na paz mandando a famosa frase da Dilma nem vai ganhar ou perder vai todo mundo perder nossa diplomata aí se acontecer uma terceira guerra nosso presidente resolve uma cachaça tudo que ele se resolve numa conversa de bar então ele vai chamar todos os líderes mundiais para tomar uma breja e pronto e aí e aí agora vai resolver na sinuca valendo Israel e aí 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 um Agora essa rebelião tem que atacar a cidade deles Para impedir esse encurtamento aqui da Masha e do Urso Eu lembro quando eu ligava a TV de manhã para assistir Quando eu paro de passar as programas de desenho Começava a passar essa Masha e o Urso Que desenho insuportável Aquela Masha claramente com cara de psicopata e o Urso retardado Que desenho infantil que eu tinha ódio quando eu começava a passar Eu lembro quando eu ia no hospital aqui da cidade Quando eu precisava ir e tal E aí sempre ficava passando no canal infantil E aí meu, era 24 horas de backyard Cara, eu ficava horas esperando assistindo só backyard Meu Deus, que desenho chato, cara Olha o rebelião, toma Era para atacar a cidade, rebelião não, os cara Somos cifador por natureza Parece que o inferno assassino chefe dos Asha Shen Foi decisivamente derrotado Sinto crítico de sua própria malignidade Derrotou um somo cifador Snigth Receito de sucesso de gerações de herói Mais 4% na região local e atributos preitar da soma cifadora Eliminadores da vilania Mentimento anamado dos reverentes de Glaives Procurando seus filhos de Katar e jurados a caçar todas as formas de mal e tirania Até mesmo na morte Isso aí É o inferno, né? Gente, eu só queria informar a todos que eu liberei O avatar do pecado profano E com esse nome, se isso aqui for feio Assim, eu quero que seja muito feio, na verdade Mas se for zoado, eu vou ficar muito puto O fantasma colossal das águas negras de Nonshang é invocado Dito que é manifestado da casca do alto sacerdote O antigo Yuxing, que originalmente sacrificou o rei Lihua para banir todos os maus da terra Então, esse aqui seria Espera aí, só talvez eu entendi direito Esse fantasma se manifestou da casca do alto sacerdote que matou a minha senhora de facção O que é isso? Ok É, eu virei isso aqui agora O que parece Impressível Eu acho É, gente, essa é a minha forma agora Não, eu vou te afastar Espero que ele tenha que soltar magia Hum, você acha que eu sou uma esfera? Você acha que eu sou uma esfera? Não, eu vou te afastar Me dá uma esfera para a criação Eu vou te afastar Eu vou te afastar Traga eles para a nossa esfera necrótica Tem alguém aqui perto? Eu fui esterico? Acho que não Então eu vou só resolver o tomate Você vai ter comido, Thoith A gente vai ter comido muito rápido mesmo Lâmina gigante, uma espada imensa e excepcionalmente ainda é versátil de batalha Ele é capaz de partir o adversário ao meio com um golpe Força da arma mais 15% Mostra do que faltaria mais 10% Deposição boa demais Não vou até pegar esse aqui na verdade não, calma aí Vou pegar Esse daqui Mortos do Oriente A resistência dos bichos papão e outros criaturas da noite que assombram a psique catayana é talvez um dos mais aspectos intrigantes de sua cultura Armadura mais 8 e 10% de resistência física para os encantadores, retornados, trabalhadores, revenants, leões de sangue e unidades de Jiangxi Vamos pegar também esse aqui Cadê a cavalaria? Esse daqui Marcha da meia noite Cavalos mortos com olhos que queimam e cascos que deixam rastros de fogo espectral Com a bandeira de jade Que brilha com cores amaldiçoadas Mais 15% de resistência projétil Mais 8% de velocidade Para a cavalaria e a carruagem de jade Certo 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 Aqui o cara tá esperando pra atacar ali Vou ter que me intervir ali Vamos ver se eu vou achar essa forma legal Ou se eu vou preferir ficar na forma humana A forma humana é muito estilosa Essa aqui é bem estrela Mas enfim É muito bom Rapaz É isso Essa é a minha forma Cortei o cabelo gostaram Essa versão ai Aqui que a senhora pálida é perto disso Por que que eu tô segurando poça né Por que que eu tô segurando poça minha mão esquerda O que é isso vai virar uma pirueta do cheio ? O que é isso que tá com você? Tá, tá passando uma sombra aqui. Olha o bicho brilhante. Tira as cartas e pula. 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 Ok, vamos lá. A gente vai cair em tudo Pensou? É melhor se essa forma fosse uma habilidade no combate de forma de desligar com vez, uma boa ideia é mandar para a altura do mod, vou mandar depois A gente vai cair no combate de forma de desligar A gente vai cair no combate de forma de desligar Já fiquei confuso porque, segundo a descrição dessa montanha, parece que essa forma aqui veio do sacerdote, não da menina que foi sacrificada na história Fiquei confuso Não sei se essa é a versão final da menina depois que a caça dela quebra e o mouse solta, sei lá Fiquei confuso Foi a versão final da menina Foi a versão final da menina Aqui vamos pegar Kulan Kulan, começar a construir pra você coisa de crescimento Eu acho que nem preciso mais desse negócio de causar pavor aqui porque eu já causo pavor com essa montaria atual Então Gustavo foram meus fantasminhas, agora eles ganham 4% de velocidade também Você não fica no cavalo que esse fica mais fraco Quem deseja um abraço azul? Sim meu senhor Eu acho que vou esperar umas tropinhas do level 4 pra pegar Shang Yu Dá pra fazer esse daqui Dá pra fazer Renta Esse daqui pode ir pro level 3 também Esse daqui também Esse daqui também Do que se trata o esfolador? Um ser mitológico que é bem real Vou deixar sem guarnição aqui porque eu acho que vai ser muito difícil ser atacado Mas sei lá, vai que eu esteja errado Isso vai ser feito A escuridão vem A escuridão vem Tem que comprar 3 pelucas dos iniciais de canto e coloca na frente da criança A definição de caráter, escolher Charmander é deportado Cara, se eu não escolher Bulbasauro eu já mando de volta Pra mim é o Bulbasauro melhorzinho Eu gosto muito do Bulbasauro Eu acho que ele tá com o exército Eu acho que ele tá com o exército Ontra eu tava até brincando com a minha esposa aqui Porque ela tava falando de signo da criança né Ela ia ser Leonina Aí eu falei, tá É muito bom que ela seja Leonina então Porque assim o Cavaleiro de Ouro dela vai ser o Ioria Aí eu posso falar pra ela Relâmpago de Plasma Aí ela ficou tipo, que? Aí eu fui mostrar pra ela quem era o Ioria Que ela não sabia Aí depois eu fui mostrar o meu Cavaleiro de Ouro E ela começou a me zoar Foda mano, sofrendo bullying até da minha esposa Só que o meu Afrodite de peixes A gente lembra legal Eu sempre falei isso A única coisa que segue no server É pra você saber qual é o seu Cavaleiro de Ouro Só isso Não tem outro motivo É muito legal também Na verdade todos os Cavaleiros de Ouro eu gosto Menos do... No Bill Afrodite é foda Ai Afrodite Ai Afrodite Na minha lista de coisas pra assistir Não assisti nem a Saga de Hades ainda Pra você ter ideia Aqui volta os Cavaleiros Negros lá Mas mudou os Cavaleiros de Ouro do Lost Camas? Não são mais os mesmos? Ou são os mesmos só que eles são mais foda Quem que é o Albafica? Eu não lembro Ah é outra geração? Entendi Já junta o signo de todo mundo e joga no bicho Exatamente mano Ah é a geração anterior Sempre gosto de histórias do passado Sempre gosto de histórias do passado Relíquias da Tulpa intocadas A armadura de muitos soldados São enterradas junto com eles E são tragos de volta para a superfície Um presente das tumpas Deberia ser mais quatro para os retornados Dos trabalhadores E mais seis de defesa do corpo a corpo Indubitably Só tem camponês aqui mano Não tem benefício nisso Como que ele correu? Tem nem pra onde correu Tem um ataque de volta para a superfície 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 O que é quebra de porrada, né, pra você ver? Tchau, tchau. Nunca consegui estudar essa magia. Consegui, precisa falar. Tchau, tchau. 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 Ele dá para soltar de novo Mas é realmente o inimigo que tem que soltar, dá para soltar em aliado Atenção para magias que não viram 5,4,3,2,1 Dá muito dano isso Ok, aqui a gente vai spoiler e ocupar Posso fazer as joias? Posso Excavação de preciosidades amaldiçoada A escavação de preciosidades serve para desbravar profundeza em busca de pedras preciosas Vai ser de renda também Já alcançou ele aqui? Já Com facilidade vamos aproveitar Lachaxim destruído O fantasma de novo Agora eles ganharam 4 de ataque corpo a corpo Antes que aquele comédia desse elemento atacar aqui em baixo Vem para cá Pronto 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 Preciso Bate Atenção para nos motivos Atenção para nos motivos Uma perna Atenção para nas ruas abaixo de mim e esse aqui... Blimey Pong. Um pouco longe de mim. Vai dar para atacar as duas caravanas e a cidade, então vamos para a cidade primeiro. Destrução! Aqui a gente vai pegar um ouro. A escuridão vem. Minha de ouro maculata. Quando um conde vampiro descobre um albastado veio de ouro, ele envia seus lacaios para despojá-lo. Ok, ainda tem 7 mil para gastar. Eu acho que eu vou guardar esse dinheiro que eu vou precisar conseguir no próximo turno. Ah, uma bolada aí. Deixa eu gostar só aqui, só para melhorar esse bagulho. Preciso colocar a guarnição aqui, velho. Afinal, é fronteira com o Katai. É, para mim, 3 reworks nessa próxima DLC, né? Se não vier, vai ser bem estranho. Mas, Norsk, realmente está difícil de jogar, velho. Ele é nem difícil tipo de, nossa, os caras são muito fracos. Eles são fortes pra cacete, mas, meu, eles não fazem dinheiro de jeito nenhum, velho. Mas, se o rework deles foi no... Se essa regra dos rework novos deles aí já estava rolando quando eles fizeram aquele dos homens lagartos, o último que teve... Cara, está de boa, porque teve muita coisa dos homens lagartos. E aí, por exemplo, eu não tinha leído a mensagem do Wesley aqui. Skaven, coisa não, joga com os Skavens. Se não, você vira comida assim, carne de anão e dura mais, é boa. Aí sim, com Klai Ikti. Eu já tenho campanha com Klai Ikti, mas... Joguei com Klai do Ikti no Warhammer 2, mano. Sim, pô, os Kalangos tiveram rework, um monte de coisa, surdo Psicótico, todo o negócio deles. Aquela passiva de Kroxicur, passiva de Kalango. Sim, olha aí. Tchau, tchau. 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 Quem deseja o Red Kiss? Expandir as bordas de Sylvania Oh hell! Decay! Não! 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 E aí 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 Ah Ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso que eu estou fazendo. É, eu estou com a bola Então esse é o Barjão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais um velho de base aqui. Tchau. Normalmente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei. Aí agora eu venho com isso aqui. Aprendo todo mundo no lugar com a espada. Solta isso daqui para tirar mais velocidade deles. Solta isso daqui para dar dano. Só tem dois. Só tem dois. Enfim. Tchau. 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 Tchau.